O Encontro Internacional, Associação Internacional das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, 150 anos depois, foi realizado nos dias 29 e 30 de outubro no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, com diversas conferências, lançamentos de livros e revistas, exibição de documentários e exposição de fotos. A primeira agrupção de luta, de resistência ao capitalismo, e hoje há muitas conferências, muitas publicações, que vão comemorando os 150 anos da Unicamp, na Europa, na França, na Inglaterra, na China, na América do Norte, mas a maior parte está aqui no Brasil, uma série de conferências em 7 cidades, desde Porto Alegre até Natal, e aqui na Unicamp temos a primeira conferência com o héspede de mais de 10 países, não só acadêmicos, mas também sindicalistas, diretores de películas e outros intelectuais. O objetivo central do evento foi discutir e estimular o conhecimento e a importância da Associação Internacional das Trabalhadoras e dos Trabalhadores e de seu legado, no momento em que se comemora o aniversário de 150 anos de sua fundação. O evento reuniu importantes intelectuais do Brasil e do exterior que trataram de temas como gênero, sindicalismo, imigração, condições de trabalho, movimentos sociais, entre outros. O evento, a Associação Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, 150 anos depois, nasce, como o Marcelo Musto já disse a vocês, uma ideia de repensar um evento que foi muito importante na história do movimento operário, na história da classe trabalhadora. Hoje, num contexto de mundialização do capital, os desafios do trabalho são globais. Da China à América Latina, da África aos Estados Unidos, os temas são enormes. Para fazer esse evento, nós organizamos oito universidades, começando na Unicamp, hoje, terminando no dia 3 de novembro no Rio de Janeiro, passando pela USP, Bahia, Natal. Inicialmente, na semana anterior, já tivemos uma atividade em Porto Alegre e também em Minas Gerais. Esse conjunto de atividades permitem que o Brasil seja, provavelmente, onde ocorra o mais importante evento sobre a Associação Internacional dos Trabalhadores. E nós temos a felicidade de ter aqui representantes da Universidade do Canadá, de universidades francesas, italianas, dos Estados Unidos, de várias partes da América Latina, de tal modo que vamos fazer um evento de grande impacto. Qual é o futuro, qual é o presente e o futuro do trabalho hoje, numa sociedade onde a precarização do trabalho atinge uma dimensão global? Eu estive há duas semanas atrás na China e pude constatar isso no caso chinês. No caso brasileiro, nós conhecemos. E tantos outros. Esse é o nosso desafio e acho que vai ser um encontro de grande amplitude, com intelectuais de alto nível e com sindicalistas e representantes dos movimentos sociais, também de várias partes do mundo. Esse é o objetivo e a Unicamp está contente de poder, digamos, começar esse seminário nesta dimensão e nesta, num tema tão importante quanto esse. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma